E nós seguimos com outras informações, porque a Diretoria de Trânsito, aqui direitinho, está intensificando a fiscalização aos serviços de táxis e também de aplicativos. É destaque no site do Jornal Bom Dia. Olha, com o objetivo de buscar mais qualidade nos serviços para os usuários de táxis e aplicativos de corridas, a Diretoria de Trânsito, através do setor de fiscalização de transportes passageiros, vai intensificar com o agente de trânsito a fiscalização dos serviços para coibir irregularidades. A fiscalização dos táxis já está sendo feita, segundo a Diretoria, pelos fiscais de transporte de passageiros nos fins de semana. Mas agora vai acontecer diariamente com a conferência da documentação que são exigidas pela lei municipal, verificando-se os motoristas que não são permissionados, que são cadastrados da Diretoria de Trânsito como motoristas auxiliares. Está aí a reportagem completa do site jornalbondia.com.br. Diretoria de Trânsito vai começar a fiscalizar também o serviço dos táxisistas e dos aplicativos. Quem não tem a documentação pode ter o carro apreendido. Então, te liga, viu?